Bom dia, bom dia, bom dia, matineiros! Uma ótima quinta-feira, programa de hoje começando. A semana está chegando ao fim, graças a Deus o final de semana já tá bem aí. No programa de hoje você confere muita informação, muita notícia, muita fofoca e claro, muita história com o nosso quadro História da Música. Então não perde, fica aqui com a gente até o final. Eu sou Erika Prado, te convido a assistir o programa de hoje e ele começa agora. Bom dia, bom dia, matineiros! Sejam todos muito bem-vindos ao Matina de hoje. Pega o seu café, você que tá acordando agora, merendando, indo pro trabalho, pra academia, bota papagaio, galo, periquí, tudo que tiver aí pra cantar, Elano. Eu quero lhe desejar um excelente manhã, um excelente dia e agradecer por você estar aqui com a gente mais uma vez. Nessa semana será comemorado o Dia Mundial do Hip Hop, dia 12 de novembro de 1973. Essa foi a data instituída como nascimento do hip hop com a fundação da Zulu Nation, a primeira e mais importante organização do hip hop mundial. Na década de 70, há cerca de 50 anos atrás, na quebrada do Bronx, gueto de Nova York, nascia a nossa aclamada e querida cultura e movimento hip hop. Através de sonoridades únicas com influência de estilos musicais de origem afrodescendentes como o funk, o blues, o rock, o reggae e o jazz, as festas mesclavam suas experiências musicais com novas experimentações com vinis, isolando a parte instrumental de faixas clássicas e transformando com outras batidas integradas, buscando causar a melhor sensação e vibe no público presente. Claro, também com suas fortes críticas sociais. Por isso, no nosso resumo pontual de hoje, nós vamos conferir a história por trás do surgimento do hip hop. Não dá pra falar da história do hip hop sem contar a história do hip hop, certo? O hip hop é um movimento da periferia estadunidense que nasceu na década de 70. Isso a gente já sabe, ou pelo menos deveria saber. Mas como ele surgiu e por quê? Nos anos 70, o Bronx estava incendiando, literalmente. Havia uns fascinatos, violência, falta de emprego, gangues. E esse foi o cenário onde essa contracultura nasceu. Avenida Sedgwick, 1520, 11 de agosto de 73. Back to School Gen. A festa de nascimento do hip hop criado por Cool Herc. Já falamos sobre ele no primeiro episódio dessa série sem nome, lembra? A música que tocava nas rádios nessa época era disco, mas Herc queria tocar pra comunidade a música com que eles cresceram, a Soul Music. Ok, então o Herc deu uma festa no bairro, tocando discos de funk, e essa é a história? Mas o que diferenciava de outras festas e por que era algo novo? A maneira que o Herc tocava. Cada música tinha um break, onde o baterista fazia a sua parte. O break era muito bom, porém durava pouco. Então o Herc descobriu uma forma de estendê-lo, tocando dois discos iguais em sequência, tendo tempo pra repetir o break quantas vezes quisesse, criando assim o que ele chamou de carrossel. O break era o ápice da festa, e as pessoas dançavam enlouquecidamente, como você deve saber, foi daí que o breakdance nasceu. Mas o Herc não tava sozinho, ele tinha um parceiro, Coco La Rock. Ele usava o microfone pra falar enquanto o DJ tocava. O Coco deu origem ao que conhecemos por MC. Podemos dizer que a partir dessa festa, as pessoas do Bronx se converteram ao hip hop. E foi o que aconteceu com o DJ do leste do Bronx, conhecido como África Bombata. Informação importantíssima. Como comentei no início, a situação social na periferia não tava nada boa nessa época. Não que hoje esteja, não é? Havia muitas gangues, afro-norte-americanos e porto-riquenhos estavam matando uns aos outros o tempo todo. Existiam alguns movimentos de conscientização pra tentar amenizar as coisas. Nation of Islam, Black Panther Party, Young Lords Party. Também criaram reuniões entre gangues pra resolver as tretas frente a frente sem violência. E dessas reuniões e grupos, nasceu a Zulu Nation, liderada por Bombata. Paz, união, amor e diversão. Esse era o lema da nação Zulu, que colocava os jovens em novas perspectivas de vida. As pessoas grafitavam trens, paredes, ruas como forma de protesto. Dançavam, rimavam, faziam música como forma de liberar a pressão. E unidos ao conhecimento como quinto elemento, criou-se o rótulo Hip Hop. Legal, então o Herc criou a base, bem a comunidade. Mas essa história tem mais personagens importantes. Grandmaster Flash, um cara ficcionado por eletrônicos, toca discos e música, revolucionou a forma de ser DJ. Descobriu que havia um jeito de deixar a mixagem mais homogênea e no tempo certo. Ele percebeu que tinha total controle sobre os discos, parando-os na mão mesmo. Mas precisava saber pra onde ir e sem perder o time. E pra isso ele marcava o break com um giz de cera no vinil. Isso tornou tudo mais prático. E com essa descoberta, Flash transformou o toca discos em um instrumento. Estamos esquecendo de algo? Onde tá o rap? Bombata diz que o rap sempre esteve ali. Desde os anos 30 com músicos negros. A arte de falar no mic de forma divertida enquanto a música rolava vem de muito tempo. Mas alguém trouxe isso pro hip hop, certo? Influenciado por DJs de rádio e outros músicos como Frank Crocker e Pigmit Markham, DJ Hollywood foi um dos primeiros rappers rítmicos. Porém nas festas do Hollywood as coisas eram um pouquinho diferentes. Ele rimava com discos de R&B e disco music, o dress code era mais fino, não era permitido dançar breaking e a pegada era mais sexy. Então, as pessoas não o consideravam como um rapper do hip hop. Enquanto isso, Flash percebeu que só o que ele fazia não ia dar resultado. Ele precisava falar enquanto tocava, mas isso não era possível. Colocou um microfone aberto na sua mesa pra quem quisesse rimar e algumas pessoas começaram a ganhar destaque. Foi aí então que surgiu o Grandmaster Flash e The Furious Five, o primeiro grupo de rap levando as festas de DJ a outro nível. E a partir daí o movimento contracultural da periferia começou a crescer e se estender pro New York e pelo mundo. O hip hop veio de muitos fatores. Ele é político, é rock, é soul, é disco, é uma cultura preta e que aborda muitos outros temas importantes. É uma história sem fim e a que eu tô contando aqui é somente uma parte superficial dela. É isso, esse foi o nosso resumo pontual e o nosso todo dia a dia. No próximo bloco você confere as notícias informativas nacionais e internacionais. Voltamos já! Estamos de volta com o programa Matino desta quinta-feira. O programa de hoje só começando, ainda estamos no começo. Tem muita coisa pra gente ver. No bloco anterior nós conferimos o nosso resumo pontual e o nosso todo dia a dia sobre o dia mundial do hip hop e assistimos também como foi o surgimento dessa dança, desse ritmo tão bom que a gente adora dançar. Mas agora é hora de falar das nossas notícias, tudo que tá acontecendo nesse mundo afora. As indústrias pequenas foram as menos afetadas por escassez de matéria-prima. Vamos conferir. A escassez e o encarecimento das matérias-primas estão afetando menos as indústrias de micro e pequeno porte. É o que revela a pesquisa trimestral Panorama da Pequena Indústria divulgado no último dia 7 pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento de julho a setembro, a falta ou alto custo da matéria-prima continuou sendo a principal preocupação na indústria de transformação, porém, em menor intensidade que no trimestre anterior. Na indústria da construção, os juros elevados tornaram-se o principal entrave. Na indústria extrativa, a carga tributária voltou a ser o maior problema. Agora nós vamos dar um pulinho um pouco maior conferir com as imagens da Euronews todas as notícias ao redor do mundo. Como antecipar e gerir melhor o risco de inundações? Mi Rogelec monitoriza o rio Sava, que passa pelo seu hotel em Odzak, no norte da Bósnia-Rezergovina. Tem fotografias e memórias vividas das inundações de maio de 2014. Na altura, não recebeu qualquer aviso das cheias. Em 2014, a água estava a 2,5 metros de altura deste degrau e faltavam de 4 a 5 para chegar ao segundo andar. Veio tão rápido que não podíamos prever ou fazer nada ou ajudar-nos a nós próprios. Eu apenas vim, tirei o barco e pus-me no barco e parti. Contou ele. Intensificam-se os combates com as forças russas de Donetsk. Os escombros da região ucraniana são a prova disso. No território ocupado de Kersan, os residentes terão sido alertados pelos militares russos da contra-ofensiva iminente das tropas ucranianas e foram aconselhados a deixar a cidade. As autoridades russas já obrigaram a deslocação de muitos civis de Kersan, enquanto a Ucrânia aumenta a pressão sobre as tropas de Moscov, destacadas na margem ocidental do rio de Dnipro. As forças ucranianas têm vindo a avançar no sul, enquanto a Rússia intensifica os ataques a Kiev. A queda de um avião de passageiros no lago Vitória, na Tazânia, fez pelo menos 19 mortos, anunciou o primeiro-ministro. A aeronave vinha de Dar Eshalan e aproximava-se da cidade de Bukoba, quando despencou. 26 pessoas foram resgatadas com vida. O mau tempo teria estado na origem do acidente. Essas foram as nossas notícias informativas. No próximo bloco, a gente vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na área da saúde. Voltamos já! Estamos de volta com o Matinho nesta quinta-feira. Programa de hoje, a gente já viu bastante coisa, como o Dia Mundial do Hip Hop, que acontece agora no próximo sábado. A gente conferiu também a história e a origem por trás desse gênero musical. Vimos também algumas notícias informativas do Brasil e do mundo. E agora é hora de falar sobre saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo informou que uma mulher de 77 anos morreu no dia 17 de outubro na capital, vítima da variante BQ1.1 da Omicron, da Covid-19, com diversas comorbidades. Ela ficou internada no Hospital São Paulo de 10 a 17 de outubro. Data em que morreu, o material para o exame foi coletado no início do mês passado. A morte foi confirmada na rede do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, a CIEVS Estadual. Outro caso da doença confirmado em São Paulo é de um homem de 61 anos que cumpriu isolamento e evoluiu clinicamente bem. Os primeiros sintomas foram detectados no dia 7 de outubro. E a Fiocruz mapeou a venda de alimentos saudáveis em escolas do país. Vamos conferir. Uma pesquisa desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, avaliou se as escolas privadas do país promovem alimentação saudável nas cantinas. Resultados preliminares sugerem que em município com uma legislação específica sobre o assunto, a venda de produtos como frutas frescas, suco natural, tende a ser maior enquanto cai a comercialização de chocolates, refrigerantes e salgadinhos. Com a participação de várias instituições públicas como Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, o estudo Comercialização de Alimentos e Bebidas em Cidades Brasileiras teve início em maio e passou a visitar cantinas em junho deste ano. Até o momento finalizou coletas em Porto Alegre e Niterói e tem resultados preliminares de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O trabalho vai se estender por todas as capitais do país com equipes já treinadas para o início em Brasília, Salvador, Aracaju e Recife. Vamos conferir agora como a escrita pode ajudar no processo de tratamento de doenças. Fazer listas de supermercados, anotar as tarefas da semana, colocar no papel prós e contras diante de uma situação embaraçosa, escrever pode tornar a rotina mais simples, otimizar processos de trabalho e ajudar a resolver problemas que parecem um grande quebra-cabeça. A lista de benefícios é longa e ainda conta com um item, o terapêutico. A escrita também pode ser utilizada como método complementar que permite ampliar a qualidade de vida de pacientes em tratamento contra o câncer, doenças cardiovasculares ou neurodegenerativas. Experiências difíceis transformadas em linguagem falada ou escrita pode aliviar os sentimentos angustiantes de quem está passando pela difícil vivência de uma doença. Meus amores, essas foram as notícias mais recentes, mais atualizadas sobre tudo o que está acontecendo na área da saúde. No próximo bloco, a gente vai direto para o nosso giro pelo mundo dos famosos. Voltamos, voltamos com o programa Matino desta quinta-feira. Programa quase no final. Eu queria desejar um excelente manhã, um excelente dia. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pega o seu café, chega aqui para assistir o restinho desse programa. Mas não precisa ficar preocupado se você perder o programa inteiro porque hoje, ainda mais tarde, vai estar completinho, disponível na nossa plataforma do YouTube, sem comerciais. A gente já viu no programa de hoje nosso resumo pontual, nosso todo dia a dia sobre o Dia Mundial do Hip Hop. Vimos também algumas notícias informativas do Brasil e de todo mundo. E no bloco anterior, conferimos as nossas notícias sobre a área da saúde. E agora chegou a hora da fofoca, das polêmicas, brigas, confusões, separações. Então, confiram agora o nosso giro pelo mundo dos famosos. E a gente começa o nosso giro pelo mundo dos famosos de hoje falando de fofocas da realeza porque muito se fala sobre o lançamento da biografia do Príncipe Harry que deve chegar às livrarias em janeiro do ano que vem e promete abalar as estruturas do Palácio de Buckingham. No livro, o Duke promete falar sobre eventos traumáticos de sua infância e a sua versão dos maiores acontecimentos protagonizados pela realeza britânica ao longo dos anos. O Príncipe Harry e sua esposa, atriz e duquesa Meghan Markle se afastaram de suas tarefas reais em 2020 e desde então tem se pronunciado inúmeras vezes sobre os problemas por trás da estrutura real. Ambos deram a sua primeira entrevista após o desligamento das obrigações de Duke e duquesa. a entrevistadora Oprah Winfrey onde contaram sobre como os dois viviam isolados dentro do Palácio pelo fato da família real não aceitar a união de Harry com Meghan que é mestiça e não seria considerada digna de se casar com o Príncipe Sangue Azul. Falando agora de Rihanna e Johnny Depp o ator Johnny Depp vai aparecer no desfile show Savage Faint Vol. 4 da marca de Rihanna exibido no Prime Video no dia 9 de novembro. Segundo informações do site TMZ ele não desfila, mas é uma das estrelas que assiste o show usando peças da coleção masculina. Ainda segundo o TMZ Johnny Depp já gravou sua parte no especial de TV. O look foi escrito por fontes como Cool e Chique. Logo depois da exibição as peças do desfile ficarão disponíveis na Amazon e no site da marca. E Rihanna tem mais novidades. Ela compartilhou em suas redes sociais um vídeo com um teaser do próximo Savage Faint Show evento de divulgação da sua marca de lingerie que vai ser transmitido também pela Amazon Prime Video em todo o mundo no dia 9 de novembro. Nele, a cantora brasileira Anitta foi anunciada como uma das artistas que se apresentará durante o desfile. Além da brasileira, o público pode esperar apresentações de Burner Boy, Don Toliver e Maxwell. E a gente fala agora da cantora Cher porque Cher provocou rumores de romance ao dar as mãos ao ex-produtor musical de Amber Rose Alexander Edwards na última quarta-feira enquanto saía para jantar em West Hollywood, Califórnia. A cantora de 66 anos e Alexander de 36 usavam roupas pretas combinando enquanto saíam para jantar no famoso Craigs. Os dois foram fotografados de mãos dadas enquanto se encontraram para um jantar com o cantor Taiga. Segundo uma testemunha, Alexander estaria fazendo carícias na mão da artista durante o encontro. Quarta-feira à noite, no Chatemon, Cher sentada em uma mesa com Taiga e Evan Ross. Também na mesa estavam Alexander e Cher que estavam se beijando e ele estava acariciando as mãos dela. O executivo musical da Universal Music Group, Alexander é ex da modelo Amber Rose e pai de um menino de 3 anos, Slash Electric Alexander Edwards, de seu antigo relacionamento com Amber. Já Cher chegou a ser casada duas vezes e é mãe de Ches Bono, de 53 anos, de seu relacionamento com o ex-Sony Bono, falecido em 1998, com quem ficou casada entre 1964 e 1975. Amber, na verdade Cher e Alexander, tem uma diferença de 40 anos entre os dois. Meus amores, o Matina desta quinta-feira fica por aqui, mas amanhã nós temos nosso encontro marcado, oito horas da manhã em ponto para o nosso famoso Cestou. Eu estou aqui esperando você. Super beijo e até amanhã. Epa! Não dá mais pra viver O sentimento sem sentido É o que eu preciso descobrir A emoção de estar contigo É o que eu preciso entender Obrigado.